Os que ficaram do Rio com energia positiva, a todos os treinadores, os auxiliares, tudo, tudo, de todas as comissões, aqui é Flamengo. Paquetá, queria que você contasse um pouco da sua história, né? Você era um pouco baixinho, tinha 1,53m, de repente deu uma esticada, ficou com 1,80m, e até porque era um pouco baixinho, isso acabou te prejudicando um pouco na carreira, né Paquetá? É, foi, infelizmente eu tive um problema ósseo na minha maturidade, demorei para maturar, fiquei, deixei de jogar alguns anos no Flamengo, mas eu sabia que Deus tem sempre o melhor para a gente, eu tenho a marca da promessa que ele me fez, e graças a Deus eu desenvolvi, hoje estou aqui com meus amigos sendo campeão da Copinha. Legal, daí a história do Lucas Paquetá.